Na época que você foi, historicamente, na Premier League, não teve muito brasileiro. Agora a gente tem dois mais, né? Você é o segundo ou o terceiro do Liverpool? Eu fui o segundo a jogar pelo Liverpool brasileiro, né? O primeiro foi o Fábio Aurélio, mas foi o primeiro a marcar gol. Eu senti na pele, tá? A dificuldade de ter saído do Brasil e ido para a Inglaterra direto. Acho que a adaptação em países como a Espanha, Itália, Portugal, ela é mais fácil. Por conta do idioma, da cultura, as pessoas são mais abertas, o inglês é muito fechado, né? O inglês tinha uma dúvida enorme com os brasileiros em relação à disciplina. E eu acho que isso foi mudando, né? Eu sempre falo, quando eu cheguei lá, tinha o Juninho, né? O Juninho e o Gilberto Silva, eu acho que foi um cara que abriu muitas portas para os brasileiros. E é um brasileiro diferente, né? Estilo de jogo, né? Não é só aquele brasileiro atacante. E ele chegou, foi depois da Copa do Mundo. Eu acho que ali ele abriu portas, né? E o inglês foi entendendo que o brasileiro, ele poderia se adaptar ao futebol inglês. E aí